Qual o nome da senhora? Regina da Costa Carvalho Dona Regina da Costa Dona Regina Regina da Costa, né? Dona Regina, é um sonho hoje realizado? A senhora já tinha começado esse processo antes ou está fazendo tudo agora? Não, já está se recusando já Já, né? A senhora está feliz hoje? Agora Pode dizer que é seu, né? É a sua casa mesmo, né? Maravilha Ok, muito obrigado